A partir de agora, para fechar escolas rurais, indígenas e quilombolas, vai ser necessário antes ouvir a comunidade escolar e apresentar uma justificativa formal pela Secretaria de Educação do Estado. É o que determina uma lei sancionada pela presidenta Dilma Rousseff. Com a mudança, também será necessário que um órgão normativo do sistema de ensino, como os Conselhos Municipais de Educação, se manifeste a favor do fechamento. Segundo o Ministério da Educação, nos últimos cinco anos foram fechadas mais de 13 mil escolas no campo.